Tio Chico, o que você acha da Speed 400 da Triumph como primeira moto? Dirijo o carro há seis anos e achei a moto linda. E caso venha com preço justo, como uma badeada de 400, me abriu os olhos pra ela. Eu não vou fazer o caminho mais rápido pro inferno não, porque eu sei que ela seduz. Mas não acho legal não, tá Wesley? Eu vou ser empático com você. Porque ela seduz mesmo. Ela é muito potente pra quem vai começar, tá? Uma moto de 40 cavalos, não vai não. Você vai morrer, entendeu? Não vai não, cara. Você quer ir? Problema seu. Mas eu não recomendo começar com uma moto dessa. Ela é muito potente pra quem não tem noção nenhuma de moto. Você tem noção de trânsito? Começa com uma moto de até 24 cavalos. CB 300F, Apache RTR, FZ25. São motos aí limite, na minha opinião. Eu sou tiozão, sou pai de duas crianças. Eu tenho uma visão de pai. Eu não tenho uma visão de Soudance. A minha visão é de pai. Pensando assim, o que eu falaria pra minha filha e pro meu filho? É isso que eu falo pra vocês. Essa é a minha visão. É de pai. Não pai de vocês, que eu não sou pai de vocês. Mas pai dos meus filhos. E eu penso assim, o que eu quero pros meus filhos, eu quero pros outros. O que eu não quero pros meus filhos, eu não quero pra vocês. Então por que eu vou indicar uma coisa pra vocês e pro meu filho eu não vou indicar? Esse é o meu raciocínio. Por isso que eu digo, tem muito irresponsável aqui na plataforma que dar de amiguinho de vocês, eu digo, eu não sou amigo de vocês. Mas muitos caras ficam querendo dar de amigo, falam Ah, nosso canal, é só amigo de vocês. Amigo baralho, meu irmão. Ninguém é seu amigo, não. O cara na hora de você ir pro inferno, sua família... Aí a família chega, cobra pro cara lá, dizendo assim Pô, você indicou meu filho a comprar uma moto. Ele vai dizer, pô, amiguinho, ele comprou porque ele quis, ele é adulto. E é isso aí, espero que ele esteja com Deus. E é isso, o que mais tem é pilantra fazendo isso. Então quando eu digo pra você, não vá com a moto de 40 cavalos sendo sua primeira moto Não vá, cara, que você vai se dar mal. A moto de 40 cavalos, você não tem noção de como controlar uma moto numa situação de risco. Você só vai aprender isso numa moto mais fraca, no tempo certo, tá? Então não faz. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti